Vamos lá então, continuar aqui com os vídeos de Skyrim, uma parte por vídeo, e o nosso Skyrim está totalmente dobrado aqui, né, como de costume, mas aqui vai ser ossos para o corvo, vamos lá, deixa eu ver onde que fica, nossa, caminhada velho. Nossa, que cabeada cara, que eu vou ter que dar aqui cara, que é isso, Riften, pera aí que dá para fazer uma viagem rápida para Riften, quero ir para Riften, meu Deus velho, vou te falar, eu não vi, meu Deus, é 500 moedas de ouro velho, uns 5 mil, vale a pena, vai, vamos embora, vai, 20 moedas? Tava 500, tava custando 500 moedas velho, caraca mano, eu vi que tava 500 ali velho, eu acho que eu tinha um mod antes velho, de deixar as carroças mais caras, deve ser isso, nossa, se ele estiver desativado eu vou ter que ativar de novo velho. Bora, vem, vem inimiga lagartixa, vem, caramba velho, calma aí, brota, desce aí para tu ver, desce para tu ver o que vai te acontecer velho, toma, toma. Fogo contra gelo, quem vencerá velho, relaxa, relaxa, tudo só para o controle rapaziada, tudo só para o controle, dragombone é aqui velho, vai pousar, vai pousar não vai não, vai nada velho. Eu acho que ele vai levando assim velho, mas dá um, dá um ódio quando esse dragão não pousa velho, tá dando uma raiva velho, ele não, ele não pousa velho para tu lutar com ele no mana mana, na espada velho, ele fica voando velho, o tempo todinho. Falei pousou lá, olha o que ele pousava velho, vai comer alguma coisa aqui velho, não sei como é que é a força dele velho. O que ele está fazendo aqui, o que esses Gajid estão fazendo aqui velho? Há rentas, mercadorias e armas, todas a venda por preços justos. Eu estava agora há pouco lá em Witherby, e os Gajid estavam lá, agora estão aqui já. Preguiçoso para caminhar, hein? Bem, você encontrou o lugar certo. Não se importe se você fizer, qual é o seu preço? Vendido, ela é toda sua, ela já está selada. Pode estar morto agora, mas de onde veio? O cavalo de Lacoste, vambora. Esse é o meu cavalo, vambora. O Ligito vai a pé velho. Mas de onde veio? O Ligito vai a pé mesmo, meu pai vai aqui ó. Cavalinho, dá para nadar com ele? Dá né velho? É lógico que dá pô. No The Witcher não dá né? Eu joguei muito The Witcher e não dá. Nossa, eu achei que era o navio que estava andando, cara. Caramba, estou acreditando nisso que eu estou vendo velho. Está andando? Tipo, pô. O Jogos Sky, ele sabe né? Que os barquinhos aqui, eles não andam velho. Mas não, era o cavalo, ele estava sendo arrastado para trás. Olha, ele está indo para o outro lado agora. Está ok velho. Vambora. Vai ser para cá mesmo. Para cá mesmo. Deixa eu ver qual que é o nome mesmo. Ossos para o Corvo. Tem cara que vai ser uma missão daquelas hein. Isso aqui é missão de DLC né. De aniversário. Então vai ser uma missãozinha que provavelmente os inimigos vão estar um pouco mais avantajados. Vai ter aquelas palavrinhas bem curtinhas velho. Deixa eu ver o cavalo aí, pô. Acabei de encontrar ele. Isso cara. Acabou. Está subindo velho. Isso. Vamos embora, né? Agacha ali. Agacha que você fez barulho. Não é possível velho. Mas tem uma briga aqui dentro velho. Ah não, esse aqui é de boa. Você matou aquela mulher. Eu não queria, mas ela atacou para tentar me impedir de partir. Eu não posso mais fazer parte deste lugar. As coisas que fazemos aqui, coisas malvadas, muito malvadas. Chega. Lugar esse. Eu chamava isso de casa. Agora sei que foi um erro. Eu sou ou era parte de um coven servindo as Hagravens que moram aqui. Ela também era. Eu não queria, mas ela atacou para... Eu não posso mais fazer parte deste lugar. Era suposto encontrarmos um sacrifício. Sacrifício humano. Eu disse a ela que não conseguia fazer isso e ela atacou. Eu fiz coisas horríveis morando aqui, mas nunca tirei uma vida inocente. Eu não podia simplesmente encontrar alguém para eles matarem. A iniciação. Minha mãe vai se tornar uma daquelas coisas. Eu não posso fazer parte disso. Deus, eu não posso fugir disso. Eu tenho que impedi-la. Eu vou subir lá para detê-la. Este ciclo deve terminar. Não sei o que te trouxe aqui, mas eu poderia usar sua ajuda se você estiver disposto. Bom. Tá bom. Siga-me. Temos que abrir nosso caminho. Acho que mais ninguém aqui está prestes a ter uma mudança de coração. Vamos lá. Lidia. Calma aí, Lidia. Sem ciúmes. Eu vou acabar fazendo duas missões numa só, velho. Entendi o porquê que eu tenho que passar aqui por dentro, sabe? É, passagem por aqui, né, velho. Do que parece. Então tá ok, né, velho. Que escuridão, cara. O que é isso aqui que passou aqui, velho? Do nada, passou um rato aqui. Só vi o vulto, cara. Já pega essa daqui. Já foi de vala. Pega essa parada de alma aqui para mim. Com licença, estou indo embora. Aranhas. Escuto aranhas. Nada com fogo não resolve. Fazer questão de queimada. Vou ver você queimar. Mano. Mano. Por que eu vou enxergar aqui, velho, se tiver algum botão na parede? Simplesmente não dá para ver, velho. Tem que usar a luz de vela. Essa porta está fechada, né? Olha, tio, cuidado com o botão aqui, hein? Cuidado com esse botão vai pisar nesse troço aí, velho. Ó, deve ser aqui para baixo, né? O que é que tem aqui? Baú. O que é que você está falando? O que é que você está falando? Aqui? Olha lá, horroroso. Cara, eu preciso de estamina, velho. Meu Deus, eu devia ter feito isso aqui, velho. Acete, bicho feio do caramba, velho. Coração de Daedra. Passei a mão no coração ali, hein? Bora. Bora, vambora. Só tem alguma coisa de boa? Não tem nada, né? Dos pés rapados. Tem uma pau que eu vou tentar abrir isso aqui, velho. Vai ter mais bruxo aqui, né? Lógico que vai ter nada. Ah, meu Deus do céu. Olha a cara desse troço, velho. Olha a cara desse, pelo amor de Deus, velho. Bicho horroroso, velho. Olha lá, ainda está com a bola de fogo em mim, velho. Eita, cara. Engasgada. Peguei, peguei a chave. Ah, é mestre, velho. Isso daqui, mano. Nossa, velho. Pelo que eu tenho vontade de abrir isso aqui. Essa fechadura aqui é... Daquelas, né? Meu Deus, velho. Não vai dar, velho. Perdeu muito tempo naquilo, velho. Querida, se tu quiser falar o caminho que fica, velho... Eu não me incomodo. É pra onde? É pra cá? Pra cá mesmo. Olha o desgraçado. Vem. Mostrar aqui, velho. Vamos ver se a gente consegue desencantar alguma coisa aqui. Plot. Agora eu desencantar esse arco, né? Esse aqui eu sei que eu não achei nenhum até agora desse tipo. Beleza. Agora daqui. Aqui. 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 Não impressionado. Não impressionado. Não impressionado. Meu Deus, olha o jeito que fala, velho. Aquele choque ali parece que comeu Uma estamina toda Ah, sai de brincadeira né Não, deve ter alguma chave por aqui Chave não né, cadê aquela mulher que tava aqui comigo Você vai falar que ela morreu né Ah, ela tá aqui Ah, é perigo Ah, é perigo Muito perdida, muito corrompida pelas bruxas Ao menos na morte ela pode ser livre novamente Basta Vamos 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 Esperar, já vou chegar na espadada Toma Ah, desgraçado É Silvia, o nome dela é Toma Silvia Me respeita porra, licença Não sinta pena de mim Nem um pouco Mantenha a vara da mãe Pense nisso como pagamento Quero deixar tudo deste lugar amaldiçoado para trás Adeus Beleza, valeu Valeu, valeu Esse aqui pra cá né Agora vai ter um acampamento dos renegados aqui Cara, olha o caminho que eu tenho que passar Olha lá Olha lá Se esse cara for forte demais Tô lascado Que pariu Esse cara é forte pra caramba Caramba Caraca, olha o bicho horroroso Não é isso não Não é isso não Cadê a Conjurar Dá força aí né Lidia some Então restauração aqui Talvez manda uma batalha aqui Ae Pô, Lidia sumiu Cagou pra mim Nota de Linnelli Vou ler a nota dela Bota de Linnelli Bicho, olha pra onde eu tenho que viajar agora Bicadeira aí Cara, eu vou ser obrigado a andar com essa conjuração aí Eu vou ver aqui em cima o que que tem aqui Logo, logo né Olha que tem algo bom pra mim aqui Ué, coé, coé Lascou velho Tem baú ali velho, vale a pena Moral Me ajuda aí velho Aí Aí pô, que isso Ele foge pra caramba velho Tem um crítico ali velho Bom demais velho Bom demais, bom demais Curtível Vamos ver aqui pra onde nós vamos agora Ah, aqui eu tô Ah, aqui eu já fui lá perto Ali tá safe Ali é rápido Calma aí Calma aí, né Ué Ué Pera, pera Mandei te falar nada ali Tu me largou Desgraçado Falar nada pra não te ofender, tá Põe aí pra bruxa Põe aí pra troll Eu vou subir pelo outro lado Calma aí, né A pedra bugada A pedra ali é transparente Aí pô Por isso que eu comprei o cavalo Meu Deus Pula velho Quase esqueci que tem que pular Vamos descer Desce Adianta uma hora aí Pra Lidia chegar Do nosso lado aqui Olha lá Tá vindo aí Pelo menos tá vindo dessa vez Aqui eu acho que vai ter um dragão Também Lugar aqui tem dragão Pô Esqueleto pra caramba Aqui Vai que pariu Desceu, desceu, desceu Opa, né Opa, né Aí complica pra mim Caraca Juntou o dragão Nesse cara aqui também Essa aí O que é isso? O que foi isso? O que é isso? O que é isso, velho É essa palavra nova de poder aqui logo? Caraca Ele meteu um grito ali, velho O que é isso? Tirou minha espada, velho Tirou minha espada, velho Toma Pilantra Ele meteu um grito Arrancou minha espada fora De falar, velho Essa missão aqui Essa missão aqui é até um bug, velho Que às vezes o cara pode não spawnar, velho Então já tô meio, né Pé atrás já com essa missão aqui, velho Pode ser que seja fácil de completar E pode ser que não seja Apesar que o cara tá ali, ó Spawnou dessa vez Tem hora que ele spawna Tem hora que ele não spawna Se acontecer dele não spawnar Tem um vídeo aí no canal, velho Que mostra como que faz, velho Você vai ter que escrever um shitzinho aí Pra spawnar ele, velho Ele tem que saber o ID dele, né, velho Mas só pra adiantar o caso, velho O ID dele no momento tá esse aqui, velho Mas tem um ID específico aí pra spawnar ele Tô lembrado agora de que força é esse, velho Meu Deus do céu, vou morrer, velho Se não tiver cura, eu morro, velho Fiz errado, achei que ter mandado o grito, velho Fuz! Vou correr, velho Essa piranha dessa Lidia não tá aqui, velho Vou te pegar, Lidia Na moral, vou te pegar Mas vou te esganar, mulher Vou te aprender a andar comigo, porra Fuz! Ronda! Parado pra morrer Hum Alguém Misericórdia De novo Caraca, Lidia Deixava finalizar o cara, pô Deixava finalizar ele aí, pô Nesse aqui ainda não, tá? É lá em cima que tem tempo maluco Lá em cima, velho Nem esse daqui, velho Vamos trocar um negócio aqui, Lidia Eu jurei carregar seus fardos Virou, né? Isso aí, velho Ah, é aqui mesmo É o mínimo que eu espero de tudo Vou ver aqui Vou levar isso aqui tudo Vou levar Vou levar, leva Ô, Lidia Levou uns negócios pra mim aí, Lidia O que ele tá vendo? Isso não tá Esses escamas de dragão aqui, Lidia Você não consegue carregar, velho Aí você complica pro meu lado, né, velho Você lhe der Eu vou seguir É, né? Você vai ver Tipo, aqui Aqui em cima É pra ter o É pra ter tipo um Dragonborn aqui, velho Se não me engano Só que, ó Ah, ele tá aqui Às vezes acontece dele tá caído aqui E às vezes acontece dele não tá caído aqui, velho Talvez pode acontecer dele tá vivo também aqui E ter que batalhar com ele Não lembro, velho Isso eu realmente não lembro Mas tem o ID aí que dá pra usar pra... né? E lá, velho Acho que era... Entendi, velho Beleza Pegar Pega aqui Deixa eu ver o ID dele Olha o ID dele aí, ó Mas tem um vídeo aí no canal também Que mostra como spawnar ele Caso bug, né? Você pega e você spawna ele E ele... Só que aí você tem que lutar com ele, eu acho Bom Eu acho que é isso, né? Tem o ID dele aqui, mas não vai dar mais quest nenhuma não, velho Bom, é isso aí Aí eu já consegui aqui, no caso, uma armadura de dragão Ó, aumenta a capacidade em 40 pontos Já vai me ajudar demais, velho Ó, aumenta a resistência a fogo Deixa eu ver a manopla aqui, velho Aumenta a saúde Armas de duas mãos causam 30% mais dano Bom demais Acredito até que eu vou usar esse visual aqui agora, velho Eu não sou muito chegado na armadura de... de... de Daedra mais não, velho Sou mais o estilo Dragonborn mesmo, velho Armadura de dragão mesmo, e é isso, velho O que é isso aqui, velho Vou matar esse cara, velho Se eu matei aquilo ali, eu nem vi, velho Bom É isso aí, velho Missãozinha concluída, velho Caso tenha estado o problema aí de spawnar esse camarada Tem um vídeo aí no canal que eu mostro como que spawna ele, velho O vídeo é meio longo, mas é só ir adiantando, velho Caramba, a galera toda aqui agora, velho Fala que nem gente, porra Acho que eu ia morrer, né, Lilia É sonhando Tchau 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 Tchau